E aí galera, beleza? Voltamos aqui para mais um bloco. Só falando de projeções cartográficas, sobre a cartografia, nós vimos várias coisas sobre esse universo, ok? Esse universo dessa ciência que é super importante, ok? E muito mais agora para você que está querendo fazer o Enem aí e se dar bem aí nessas provas, beleza? Bom, agora nós vamos falar um assunto que é muito recorrente também no Enem, em qualquer tipo de vestibular que você vai fazer. Está relacionado à modernidade, como essas provas estão buscando cada vez mais isso. É importante você ter a base de conhecimento sobre a história da cartografia, como é que ela funciona, porque tudo isso é na verdade o resultado de um longo processo. Até que nós chegamos hoje nessas novas tecnologias modernas que são utilizadas na cartografia, beleza? Hoje, né, a cartografia moderna se utiliza de vários mecanismos, não que os outros tenham deixado de existir. As coordenadas geográficas, elas continuam aí sendo utilizadas. Só que agora, com a incorporação, óbvio, da informática, né, dos satélites que são cada vez mais desenvolvidos, que conseguem monitorar várias partes do planeta ao mesmo tempo, olha só. Nós estamos em um período único de tecnologia. Por que não a cartografia também se apropriar dessas tecnologias que são tão importantes, beleza? Nessa imagem você consegue ver, na verdade, a formação de um GPS, que é uma constelação de vários satélites, né? Desde o primeiro satélite de observação lá de 1972, né, o chamado Landsat, como nós vamos ver aqui, os satélites, eles são super importantes porque nos mandam mensagens cada vez mais precisas e a cartografia, ela sempre demandou isso, ok? Precisão, beleza? Então vamos começar a falar sobre isso. Todas essas técnicas novas, né, que nós temos à disposição, né, para a cartografia, né, elas são conhecidas como técnicas de censureamento remoto. Remoto, óbvio, você já lembra, controle remoto, a distância. Então, são sensores, né, que captam, obviamente, a distância, né, e nos permitem formar e criar mapas cada vez mais precisos a partir dessas ondas eletromagnéticas, ok? Então, olha só, são conjuntos de técnicas de captação de imagens, através de sensores, à distância, por diferentes tipos de sensores, ok? Por exemplo, pode ser, podem ser fotografias, né, ou imagens de satélite, ou mesmo a utilização dos satélites para monitoramento, né, de qualquer tipo de objeto no planeta, até mesmo como no GPS, você saber a velocidade do deslocamento daquele objeto, beleza? Então, olha só, as imagens são captadas por ondas eletromagnéticas e são diretamente jogadas em formato de códigos para computadores, através da informática, viu quanta tecnologia? A partir dessa tecnologia informática, você consegue montar mapas e mais mapas de diferentes tipos de temas, por exemplo, de temperatura, né, do planeta Terra, de mapa para poder saber por onde passa, por exemplo, algumas correntes marítimas, porque são frias, você consegue diferenciar isso através de cores, tudo isso com vários aplicativos e várias coisas importantes que foram desenvolvidas na matemática, né, incorporadas ao computador, formando aí a informática, beleza? Então, olha só, são satélites, fotografias, até mesmo no fundo dos oceanos, onde o satélite não consegue conseguir imagens, muito menos através de fotos, já que a insolação, né, e a luz solar não chegam lá no fundo dos oceanos, os radares foram e são importantíssimos para poder se mapear essas regiões onde não consegue se ver à distância, assim, tão distantes, né? Então, nós temos esses sensores aí, por exemplo, no fundo dos oceanos, como é que nós sabemos que existem essa cadeia de montanhas, né, no meio do oceano Atlântico? Simples, são os radares, ok, que conseguem, né, nos dizer, através dessas ondas eletromagnéticas, a formação e a profundidade dos oceanos nessa região, ok? Então, repare, hoje, essa tecnologia que nós temos, esse sensoreamento remoto, ele é importante porque nos permite mapear até mesmo lugares que seriam impossíveis, né, sem essa tecnologia, beleza? Então, dando sequência aqui, nós vamos falar do primeiro tipo, né, de sensoreamento remoto que demonstra, sim, bem, uma grande evolução. Foi até muito utilizado aqui no Brasil num projeto chamado Radam Brasil, que foi uma tentativa do governo federal de poder mapear toda a floresta amazônica, né, aquela região norte, ok? Que é chamado de aerofotogrametria. O nome é grande, é assim mesmo. Mas esse nome todo aí, ele não quer dizer nada mais, nada menos do que fotos aéreas. Ou seja, é um material, obviamente, com alto poder de precisão, né, uma câmera fotográfica acoplada, né, em um avião, pode, hoje em dia, é muito utilizado os aviões não tripulados, ok? Para obedecer às órbitas que são colocadas e pré-programadas em computadores, para que eles possam tirar fotos, né, já no início começou muito com balões, hoje em dia, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde a aviação vai se desenvolver e muito, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, com sistemas acoplados aos aviões. Então, começa, então, a onda de aerofotogrametria no mundo inteiro. E, assim, ela tomando para si a cartografia, que começa a utilizar muito essas fotos aéreas para poder fazer mapas mais precisos, ok? Bom, os voos eram em velocidades constantes, em rotas pré-estabelecidas, tá? Para que você pudesse ter o maior grau de detalhamento, tá? Então, e também que, obviamente, se eu não tirasse foto de um lugar, não tirasse de outro. Então, os sistemas eram totalmente pré-estabelecidos, as rotas de voo, a velocidade das fotos retirada, tudo isso era super importante para que você não perdesse nenhum tipo de detalhe. Então, vai evoluir muito, já que uma visão mais aérea, que antes o ser humano não tinha isso, vai dar uma maior precisão no contorno dos continentes e de algumas regiões que eram difíceis de serem cartografadas. Beleza? Por exemplo, um exemplo aqui de aerofotogrametria, né? Essa região de um bairro aqui, né? Exatamente uma área, uma mancha urbana, uma foto retirada de um avião, onde você consegue ter, sim, com precisão, vários elementos da paisagem. Beleza? Dando sequência, então, além da aerofotogrametria, que nós já falamos, a segunda evolução seriam as imagens de satélites. Ora, desde o primeiro satélite de observação, ok? Lançado em 1972 pelos Estados Unidos, o Landsat, que foi exatamente esse cara que nós estamos falando, Ele vai ser colocado e vai ficar em órbita no planeta, retirando várias fotos e fotos e fotos e imagens, ok? E transferindo, obviamente, essas imagens para computadores aqui no nosso planeta, ok? A partir dessas imagens de satélites, são possíveis fazermos gráficos e também mapas cada vez mais precisos, um alto grau de precisão nunca antes visto na história da cartografia. Então, as imagens de satélites vieram, sim, para somar e para ficar, ok? Além dele, existem vários outros no espaço, ok? Não é só o Landsat que existe. Hoje, nós temos o GPS, que é uma constelação de satélites, mas nessa época aqui que foi lançado, ó, 1972, período histórico nas estábulas, exatamente isso. Período da Guerra Fria. Então, vai ser aqui, nesse período, que vai haver uma grande corrida armamentista, né? E também uma corrida aeroespacial, onde a União Soviética também vai querer desenvolver vários outros satélites, também vai conseguir lançar os seus, e aí começa uma corrida aeroespacial, né? Entre esses dois países. E, vamos dizer assim, quem se beneficiou foi a cartografia, porque agora tem várias imagens de satélites para precisar, o quê? As suas regiões cartografadas, beleza? Então, ó, qual foi uma das vantagens, ou, além da precisão, uma das maiores vantagens das imagens de satélites? Bom, posso destacar várias para vocês aqui, mas vou deixar por conta da precisão, ok? E o fato de que? Você não precisa pegar um avião e ir para o espaço para tirar a foto e depois voltar, ok? Então, essa vantagem em relação à aerofotogrametria, por exemplo, que você tinha que pegar o avião, subir na atmosfera e tirar as fotos, depois você descia, não, o satélite fica em órbita no espaço. Então, ele vai registrando fotos, tá? E vai registrando várias fotos do nosso planeta. Dessa forma, a gente consegue fazer, por exemplo, coisas como a previsão do tempo atmosférico. Por quê? Porque ele vai retirar fotos em sequência. Ele vai retirando, você pode programar ele para ir tirando fotos de dias em dias, de horas em horas, de minutos em minutos, você quem sabe, beleza? Então, nós podemos registrar com ele fenômenos climáticos, por exemplo, a formação de um tornado, a formação de um furacão, a movimentação de massas, de ar, tudo isso é possível pelas imagens de satélites. Até mesmo, por exemplo, tinha uma imagem muito interessante, que eu lembrei aqui agora, de o processo de urbanização no Brasil. Ou seja, a destruição de algumas matas, desde 1972, olha só que interessante, né? A destruição de algumas matas, algumas florestas, como, por exemplo, a Mata Atlântica, né? E o aumento da mancha urbana. Isso é possível, por quê? De ano após ano, após ano, após ano, várias imagens foram retiradas. E a partir disso, você consegue produzir esses tipos de mapas para perceber não só fenômenos climáticos ou naturais, mas também sociais, beleza? Por exemplo, aqui, exemplo de um satélite. O fato dele estar no espaço, né, orbitando, e você conseguir tirar fotos em várias sequências, 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 isso é muito benéfico, e isso aí é um diferencial e tanto nas questões cartográficas. Beleza? Então, agora, pessoal, nós chegamos ao famoso GPS, né? Ao Global Position System, ok? Esse GPS vai revolucionar aí muito, tá? A era da cartografia. Por quê? Simples. Porque ao invés de um ou dois satélites que conseguem monitorar uma parte do nosso planeta, nós temos uma constelação de satélites, ok? São vários e vários satélites orbitando o nosso planeta em várias rotas e de várias formas, ok? Pontuando praticamente todo o nosso planeta. Ou seja, não existe nenhum ponto do nosso planeta que não seja mapeado por esses satélites, tá? Além de como as imagens de satélites, óbvio, eles estarem em órbita, né, e conseguirem tirar fotos em sequência do nosso planeta, ok? O GPS, ele vai te dar tanta precisão que ele pode te localizar em questão de minutos e segundos, ok? Além disso, as imagens são tão precisas que você consegue registrar o deslocamento, até mesmo a velocidade. Olha só que incrível, né? Como acontece com os carros e navios e nos aviões já existe há muito tempo, beleza? Bom, vai ser formado por uma constelação de satélites em órbita. Possui uma estação de monitoramento aqui, tá? Vai passar por esses três pontos. Primeiro, a constelação de satélites. Segundo, uma estação, tá? Para monitoramento aqui na Terra. E, depois disso, existem os usuários, né? Que nós somos nós, com o celular, que nós temos que ter um receptor de GPS, ok? Então, assim, você pode utilizar da melhor forma que você achar, para você não se perder, para encontrar um lugar. Porque é somente através do GPS que você tem essa precisão, assim, incrível, né? Para se localizar e se orientar. É um ser humano, ao longo da história, chegando, vamos dizer assim, no ápice, né? Da orientação e da localização terrestre, beleza? Então, como eu disse, serve para localizar com precisão qualquer ponto ou objeto do planeta. Assim como a sua velocidade, em caso de movimento, beleza? Os dois principais, desde o período da Guerra Fria, hoje existem outros países desenvolveram várias tecnologias, né? Por conta daquele conflito, né? Que eu já acabei de falar, da corrida armamentista, do desenvolvimento de tecnologia, né? E também a corrida aeroespacial. O Navistar e o Glossnaz, né? Foram os principais GPS que foram criados aqui no planeta, beleza? Durante a Guerra Fria, foram criados esses dois para poder localizar. E tinha fins, obviamente, né? Tinha fins militares. Até para poder observar, né? O que o adversário estava fazendo. Muito legal, né? Então, olha só. Cumprem órbitas fixas a ponto de qualquer região do planeta ser totalmente monitorado, beleza? Então, esse aqui é o GPS, ok? Ou seja, é o nosso planeta sendo orbitado, né? Por vários GPS, por vários satélites que acabam fazendo monitoramento de qualquer parte do nosso planeta. Você precisa ter um receptor, ok? Mas não adianta ser só o receptor. Você tem que ter os satélites, obviamente. E também a mesma empresa que faz o monitoramento aqui para ser repassado a esses receptores como nós temos hoje. E ficou tão comum, né? Nos últimos anos em carros, celulares e etc. Beleza? A partir disso tudo, de toda essa tecnologia que nós temos hoje, né? E as técnicas cartográficas, foi criado o SIG. Por que o SIG? O SIG significa Sistema de Informações Geográficas. Beleza? Esse sistema, ele é muito importante porque ele vai auxiliar, principalmente na coleta de dados, para que o cartógrafo, ele possa confeccionar mais diferentes tipos de mapas. Olha só, você nunca pensou que existisse tantos mapas ou tipos de mapas assim, né? Então, olha só. Mas quais seriam esses mapas? Né? Ora, existem mapas, por exemplo, sobre escolaridade. Como é que você vai olhar para uma imagem e dizer que naquela casa as pessoas têm uma alta escolaridade? Tudo bem, de repente você pode olhar uma casa pobre e dizer que tem baixa. Uma rica, uma casa de uma pessoa rica, tem uma alta escolaridade. Mas você ainda assim não sabe se o cara tem uma pós-graduação, se o cara é só formado numa faculdade, ou só tem um segundo grau, ou se ele é um filósofo doctor, né? Por exemplo, você não sabe. Ok? Quem vai saber disso, na verdade, são aquelas pessoas que vão atrás desses dados e vão montar a SIG. Ou seja, agora você começa a entender, sistema de informações geográficas. Beleza? Então, olha só. Conjunto de equipamentos de hardware e software, ok? Que processam informações situadas no território. Então, é todo tipo de tecnologia, tanto de hardware, né, como de software, programas, tá? Onde são coletadas várias informações e processados essas informações sobre o território, ok? Então, olha só. Coleta de informações, a própria informação, o armazenamento, recuperação, análise de dados, todas essas tarefas são feitas pelos agentes da SIG. Beleza? Coleta permite a produção de mapas, gráficos, tabelas, totalmente diferenciados, como a gente nunca tinha visto antes. Imagina. A utilização, né, desde aqueles primeiros mapas confeccionados, desenvolvimento, o aprimoramento desses mapas, tudo isso nos levou até a SIG. Beleza? Então, isso pode ser utilizado de várias formas, principalmente o governo, né, que passa a utilizar o SIG, né, para poder atuar, por exemplo. Ora, naquela região, eu coleto informações sobre um baixo nível de escolaridade, eu posso colocar cursos, posso colocar escolas, né, posso colocar uma universidade naquela região, para quê? Para elevar, né, o, é, exatamente, o nível de escolaridade dessas pessoas, ok? Então, isso é muito importante, né, isso é muito importante, porque o governo é o, na verdade, o SIG é o braço direito do governo de qualquer país que queira atuar em favor da população, porque é só assim que você vai conhecer, vai conhecer o território, vai conhecer aquela região, a diferença entre uma região e outra, a diferença entre um bairro e outro, a diferença entre aquela população e outra população. Quem precisa, quem não precisa de um tipo de serviço. Quem vai dizer isso é o SIG, porque vai te permitir, ó, observar o mundo real, adquirir dados, manipulá-los, obviamente, para você criar gráficos e saber identificar os resultados, fazer análises, né, gerenciar, né, também os projetos e produtos desse tipo de material e depois tomar as decisões, ou seja, vamos implantar uma clínica ali, vamos implantar um curso técnico ali, isso tudo está relacionado a SIG, beleza? Como disse, se você olhar para essa favela aqui, por exemplo, que é a favela da Rocinha, a maior favela na América Latina, né, você vai olhar, pô, vai imaginar várias coisas, por exemplo, ah, são pessoas pobres, são pessoas que não, é, falta aí algum certo tipo de saneamento básico e tudo mais, não tem como o cara ter um carro e morar nessas casas, né, muito difícil. Só que repare, você não sabe quantas pessoas vivem ali naquela casa, você não sabe o nível de escolaridade, você não sabe quanto elas ganham, você não sabe a renda per capita da família, olha quantas informações você não sabe, só de olhar uma foto. Então, o SIG é exatamente isso, é uma complementação, é um trabalho de campo que é feito por esses recenseadores, que vão nas casas e perguntam coisas e várias outras coisas relativas à produção, economia, escolaridade, saúde, idade, etc, etc, etc. Então, tudo isso para você confeccionar diferentes tipos de mapas, beleza? Não só mapas, mas também, por exemplo, gráficos, né, um gráfico como esse, que hoje em dia são cada vez mais importantes, né, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, variação mensal do IPCA antes do plano real. No caso aqui, é a questão dos juros, né, dos juros da economia. Você consegue calcular, ok? Mas isso você só consegue com trabalho de campo, ok? Não tem como você tirar uma imagem dessa tédia e gerenciar a economia, ok? Obviamente que não, você precisa de um trabalho de campo. Isso quem faz é o SIG, para poder montar, por exemplo, né, informações gráficas como essa. Gasto mensal de famílias. Isso nunca através de uma imagem mais precisa de satélite, você não vai conseguir obter. Porque você precisa de perguntar, é o contato pessoal, perguntar para poder enumerar aquela população e saber como que funciona cada parte da vida dessa população ou cada parte da vida social dessa população, beleza? E até mesmo gerar alguns gráficos como esse, que é cada vez mais comum, né? Somente com o SIG você consegue manter essa proporção. Por exemplo, nós estamos falando desse mapa aqui, que significa, né, um outro tipo de mapa, que só pode ser produzido, é claro, a partir da SIG. Aí você está perguntando, mas o que tem a ver esse mapa com, pô, precisão? Sim, tem uma precisão aqui relacionada. Esse mapa representa o tamanho da população e a proporção do tamanho da sua população com o território do seu país, tá? É como se fosse um mapa da densidade demográfica, ok? Do tamanho da população. Então, a partir disso, eu posso ver que o Brasil tem uma proporção real do tamanho do território com o tamanho da sua população. Coisa que não acontece com o Canadá, que ele é grande em território, normal, né? Na realidade, mas em população ele é pequeno. Os Estados Unidos também conseguem manter uma proporção. Agora, a Índia, que tem um bilhão de habitantes, a China, que tem oficialmente, né, fora extra, oficialmente, um bilhão e trezentos milhões de habitantes, começa a aparecer em maior forma. Exatamente a forma que dá o nome desse mapa, que é uma anamorfose, ok? Que consiste em relacionar um tema, por exemplo, se eu fosse fazer um tema economia, uma anamorfose de economia, né? Obviamente que o Brasil ia diminuir um pouco, a China poderia até ter esse tamanho, mas não tão maior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos seriam muito maiores também, ok? O Japão seria bem maior, né, o Japão aqui, e nós teríamos uma Índia mais comedida, ok? Então, tudo isso é importante e só pode ser feito pela SIG, ok? Estudem isso, isso aí você vai encontrar cada vez mais. Pessoal, quero agradecer a você que assistiu a aula até agora, beleza? Todos os blocos e foi clicando aí, assistindo nossas aulas. Espero poder ter ajudado vocês aí contra as questões, né, de cartografia e projeções cartográficas, beleza? Nos encontramos numa próxima aula com outro tema. Valeu, meu nome é Thiago e a gente fica por aqui. Valeu!